MÚSICA Por isso optei por fazer outra coisa diferente Aqui em baixo está tudo igual Tirando que temos agora estes Induction Furnace Mas de resto está tudo igual Também temos aqui estes Rotary Macerators Que são muito mais rápidos Fizemos isto em Livestream pessoal Temos aqui a nossa XP Farm Que eu penso que em vídeo Não sei se eu mostrei Mas penso que foi só em live Mas pronto Tem ali 4 spawners de esqueletos Nós metemos aqui Eles vêm aqui e depois dão estes itens Que nós metemos aqui Blá 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 Pronto O design está mais ou menos engraçado e tal Agora a cena das escadas Nós tiramos E automaticamente ao vir para aqui Nós vamos ter a nossa farm de batatas E de netherworlds Apesar que nem temos usado muito agora Depois Se nós viermos para aqui para cima Temos na mesma Nossas cenas de energia Etc Esta aqui Que é só para o Mass Fabricator Que neste momento não está a funcionar Penso eu Ou não Supostamente Só que já está cheio Como podem ver Já temos um stack de um mater Aqui os nossos 6 MFSUs Cheinhos Como sempre Agora em vez de termos as escadas Também Tem aqui Para irmos logo ao nether E eu já vos vou mostrar o porquê Se vocês estiveram na última live stream Certeza que vocês vão saber Depois temos aqui Mais encantamentos Para já Provisório É ficar aqui Temos aqui uma nova máquina Que é o Rolling Machine Que serve para fazer Iron Plates Que serve para fazer Estes blocozinhos aqui Neste tanque Que este tanque Nós fizemos a 1 pessoal Na live stream De sexta-feira Eu só agradeço ao pessoal Por ter lá Compreendido A sexta Foi descida no Sábado de LOL Sábado de LOL Também teve um select feedback Obrigado a todos Pessoal Como vocês podem ver Eu tenho aqui o Ender Tank E tenho aqui um Iron Tank De Lava Cheinho 6.480.000 de Lava E vocês perguntam Vem lá Como é que isso está a encher Pessoal Os Ender Tanks Funcionam como os Ender Chests Só que Transportam Lava Oh my god Espera aí Esqueci-me de dizer uma coisa Estou aqui com o Digger Digger apresenta-se Fiquei fora agora Alô Meu Esqueci-me Boas pessoal Daqui ao dia Digger Pronto Só está aí o Digger Eu esqueci-me pessoal Estava aqui concentrado Esqueci-me de apresentar Oh my god Isto nunca me aconteceu Mas vá people Pronto Os vocês que me podem ver Eu agora estou no Nether Eu só não sei Como é que se vai para ali Para a minha nova cena de petróleo Estás comigo no Nether Já estou aqui Quer dizer Não é petróleo Eu tenho que ligar Deixem-me ver aqui Deixem-me ligar aqui o Waypoint Lava Portão Nether Prontos Lava É ali anda Prontos Nós já sugámos Lava aqui Até tinha Isto foi no Livestream Esta já foi toda sugada E agora Temos aqui a sugar Neste Neste espaço Eu já vim aqui Como vocês podem ver aqui Não falta Lava Não é? Isto é um Nether Por isso Lava infinita For the win E está aqui o esquema Está aqui o Enders Cheinho Porque agora Neste momento Está aqui um Shunk Loader Que é para isto Está a ser para funcionar Mas como nós já temos O Endertank cheio Isto a bem dizer Já não está a fazer nada Nem a puxar Lava Porque já não é necessário Bem Eu caí à Lava Mas não há problema nenhum Com esta armadura OP Vamos voltar para casa Isto é só para vos mostrar Porque acho que com Lava Se nós metemos Num Geothermal Generator Há uma cena assim Dá para fazer energia Nós não sabemos assim Bem como Mas reparem só Nós já temos Aqui outros tanques Eu já vos vou falar Mas olhem Eu estou a retirar A Lava daqui Para o Geothermal Generator Ele está assim Eu não sei o que é Isto quer dizer Se vocês nos comentários Quem percebia Geothermal Generator Que me diga Se você achou É preciso mesmo É preciso mesmo de ajuda Para saber como é Que isto funciona Que é para eu poder Dar uso A estes 6 milhões De Lava Depois temos aqui Um tanque de óleo Que acabámos de ceder Há bocadinho Nós estamos aqui Mesmo a viciar A gravar A ver se conseguimos Trazermos aqui Coisinhas bonitas E nós temos aqui Um tanque de óleo Que neste momento Ainda só tem 9 mil de óleo E eu vou fazer Barra Beca A ver se vou lá Ter ao sítio Onde eu tenho o petróleo Mas não sei se Vou para lá Ou se não vou para o Neda Se calhar Ah não Aqui vim Ah vim para cá Pronto Se nós encontrarmos Eu encontrei esta fontezinha De óleo aqui pessoal E penso que está a bombar O problema é que isto não está Assim a sugar muito óleo Não sei porquê Sinceramente Espera aí Já reparaste Isto devia estar a sugar óleo Mais rápido E está muito lento mesmo Está aqui outro Ender Tank Que é para mandar lá para casa Mas ainda temos muito pouco óleo Só se quiseres fazer outra vez Ah pá não vale a pena Ela deve estar Sei lá Nós daqui a bocado Nós daqui a bocado Se ela não tiver a trabalhar Nós vimmos aqui ver Pessoal Hoje se vai pensar Fazer uma refinaria Que é para transformar O óleo Em combustível Que acho que o combustível É muito melhor que a energia Ah Com certeza Ah Preço desculpa Como vocês podem ver Prontos Nós Continuamos com Ah 10 mil de óleo E já Isto está a subir Mas muito lentamente Pronto Nós depois vamos tirar o óleo Daqui deste blocozinho Aqui vai ter a refinaria E depois vai passar para aqui o combustível A refinaria É o que nós vamos fazer neste episódio Refinery Está aqui Está aqui Refinery Ok Precisamos de 3 tanques 2 tochas de redstone E um diamond gear Faz Não eu faço Deixa estar Nós temos os tanques Já feitinhos Onde é que tem Já vi 1, 2, 3 É 3 tanques Exatamente 2 tochas de redstone Também já tínhamos Só nos falta mesmo Uma Encarnagem Ok Precisamos de 4 diamantes 4 douro Ok É fácil 4 douro 4 ferro 4 pedra 1, 2, 3 4 1, 2, 3 4 1, 2, 3 4 Prontos Engrenagens de madeira Eu tinha metido aqui nos 6 Está aqui E 1, 2, 3 4 de pedra Prontos Vamos já fazer isto Seguidinho Assim pessoal Só para não estar a perder tempo Vamos já ao tal Agora ferro Engrenagem De ouro E uma engrenagem Diamante Que lixa-nos logo 4 diamantes Mas pronto Também não Não estamos assim com falta Prontos Está aqui a refinery Agora sim Nós vamos perceber Como é que isto se mete a bombar Porque eu e o diger É a primeira vez que estamos a trabalhar com isto Eu vou metê-la aqui WTF Isto é assim tão pequeno Eu disse que era Aí um bloco E agora Como é que isto trabalha? Opa Pelo que eu sei Nós temos que Nós temos que meter Um tubo Que passe o óleo Para aí Para aí Então para aí Que eu vou buscar Um tubo E depois isso Passa de óleo Para combustível E passamos para aqui Para este tanto Será que é Mas ela tem que funcionar Com alguma energia Não? Pois Por isso mesmo Temos que meter aqui Algumas Redstone Engines Ou umas elétricas Não sei Elétricas se calhar não Porque estar a puxar Agora a energia Para aí é um bocado complicado Mas Faz-nos Faz sabor Redstone Engines Eu vou fazer Uns stickers Quantos? Faz para aí Uns 10 Para ficar É fácil Faço já a monte Tipo Tentamos puxar óleo Não é? Já Temos que puxar óleo E depois o óleo É Como é que se diz É transformado em Combestível Isso Em combustível Mas deve gastar energia Não sei se é Redstone Engines Não é? Mas pronto Nós já vemos isso Ora bem Penso que para tirar Tem que ser o de madeira Exatamente O de madeira Para tirar Depois os de ouro Assim E aí Ele liga aqui A refinery Eu não sei Se ela tem que ligar Do lado Mas acho que é Deve ser assim E depois Sai por aqui E entra Ok Bem Vou já Tentar puxar Um bocado De óleo Agora Tem que fazer 10 pistões Já meti aqui Uma Redstone Engine A puxar óleo A ver A ver Vê Ele está a puxar Por acaso Deixa eu ver se é Mas depois para a refinery Pois Não sei o que é que ele faz Ele está a encher um tanque Na refinery Tá Deixa eu ver Pois Enche o tanque E aí E depois Isso é É transformado em Gasta tó Tio Pois gasta isso Agora Depois Vai Ah pois é Espera aí Depois isso demora Deixa eu ver se vai passar Outro Não Está encher Espera aí Depois isto passa Deve passar para isto Uma cena assim para a saída Isso dura Espera aí Isto é complicado pessoal Porque é a primeira vez Estamos a trabalhar com isto Pois Ele está a encher Se calhar até vai encher este O terceiro Pá acho que não Não devia ser Nós será que temos que meter alguma coisa aqui dentro Espera aí Espera aí O que é que vai fazer Não O terceiro já não é Prontos Nós temos que dar alguma Algum tipo de power a esta máquina Mas temos que meter Restone já Então vai lá fazer Vai lá fazer Ai que já sugou o óleo todo Ah isso aí é Isso Numbrinho Ah já Mas o que ele não precisa Agora está a mandar para lá Ou não Não está a ficar no campo Para que cena Nem iam fazer Pronto está feito isto Já supostamente agora deve criar combustível para o terceiro tanque E deve sair Aqui não dá para meter nada Refinery É só com o óleo Com o petróleo dá para fazer combustível Claro Óbvio Tens alabancas Não Já tenho aqui as redstone Aí eu arranjo as alabancas Eu tenho Manda aí as redstone Já estão aí no chão Prontos alabancas Já está Não sei se isto dá Mas Vamos ver Não Ela nem trabalha What the fuck Descomplicado é isto Mesmo tipo Como é que será que elas trabalham Se calhar acho que nem precisa de energia nenhuma Precisa Mas vou Se comprei que era isto Pessoal vou dar aqui uma pausa E vamos tentar ver como é que isto funciona E já cá voltamos Até já Bem pessoal Parece que nós arranjámos uma solução Pelo menos para agora Só mesmo para testar Porque claro que vamos ter que mudar isto Mas reparem Eu estou a tirar a energia de lá de cima Daqui Eu meti cabos de bronze Porque eu não tenho destes Para já E foi mesmo para testar Eu meti cabos de bronze Nós até levámos choque O cabo vai até ali Nós vamos ter a trabalhar isto Penso que é com redstone Electric engine Que é este Pronto Já dei energia E ela está Está aqui a bombar Como vocês podem ver ali Já se vê um bocadinho De nada Aqui Olha reparem Já se vê aqui um bocadinho de combustível Eu só não sei Se isto agora vai Resultar em alguma coisa Ou não Mas Está aqui a nossa tentativa Nós claro que ainda vamos verificar isto Depois Vamos ver como é que é Vamos ver se conseguimos trazer mais energia Porque só esta não chega A nossa coisa de petróleo Eu até vou fazer barra back A ver se vou calhar lá o petróleo Porque eu não sei E acho que está a sacar muito pouco Devia estar a sacar mais Só se ela tem que ir mesmo até ao fundo Deixa ver Olha Pronto Já vim até lá Já tipo Ela parece que está parada Estás a ver? Tenta Partir e meter outra vez Partir e meter outra vez Ela parece que fica aqui Ela devia ter ido até ao fundo Deixa eu ver Pois Para ver se ponho o cabo Para ver se ponho o tubo Direitinho Vou meter aqui se ela passar O cabo nem sequer saiu É suposto o cabo ficar aqui Ou sou o teu bugado? Espera aí Só fazendo desconecto Rápido pessoal E entrar Tipo Eu também estou a ver Ah já Está bugado É bugado Vai Vou meter a máquina outra vez Está aqui o under tank Pronto O cabo já está a descer Vamos ver se ele agora Desce mesmo até lá ao fundo Se ele não descer Sinceramente Não sei qual é que pode ser o problema Porque Ele deveria estar a puxar o petróleo E rápido Porque a lava Ele puxou-a muito bem Agora o petróleo Está a ser muito lindo Oh E parou-a E agora De onde está a andar outra vez Porquê que ele para às vezes Mano? Oh É assim Porque a lava Também foi assim A lava foi mais rápido Porque tinha menos blocos Da altura Será que é por causa disso? Pois Claro que isto vai demorar A chegar Não Mas ele mal entra no óleo Ele devia sacar óleo logo Vê se já está a descer O buraquinho Já está no óleo Olha vê aí Se não ainda tem que se ele está a receber Não ainda não Já não anda Olha Ele quando chega aqui Nunca anda Oh Tenta meter uns blocos ao lado Isto aqui é a descer Não sei se faz alguma Alguma diferença Não Aqui Não percebo Porquê que ele não está a andar Mano Ele chega ali e para Parece que não quer ir buscar mais Tem feitiço próprio Oh E não anda My god Oh my god Mesmo Matei Continuando a andar Fala que estranho É que isto está enganando a poço Mesmo Não devíamos Não devíamos meter outras Outras redstone E genes As elétricas Não Porque a lava sacou assim Sim Mas a lava tinha menos blocos Prontos Eu meto isso mais baixo O que nós fazemos Para tirar um bocadinho de combustível Só para termos óleo Pessoal É o que eu digo O filho da beast Reventa-nos com as cabeças Olha aí O que é essas Sinceramente eu duvido Que ele vá dar Vamos meter o endertank Novamente Penso que isto tem que estar azul Acho que encheu um bocadinho Deixa eu ver Ou não Pois agora nem podemos ver O cabo está a descer Não Está a descer 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 Parou Prontos What the fuck man Oh parou não anda Acabou Está a descer agora What the fuck Será que estou a partir isto Parou outra vez Ei anda lá Desce Por favor Ei ele não desce Maluco Estou a atrofiar com isto Olha ele aí parado Oh é isso Tinha um bocadinho de óleo Hum Tinha um bocadinho de óleo Que ele tira Estamos a fazer tudo bem Pessoal isto é mesmo Atrofiar com o petróleo Meu Deus Eu até vou voltar a casa Para ver se Aquilo recebeu algum petróleo Mas eu acho que não Isto está totalmente parado Ah pá Aquilo está sempre Para receber o petróleo Vou apanhar choque E olha está a receber petróleo 1536 Deixa eu ver se agora recebe Nada Não me veem nada Agora ó Totalmente parado O de lava pessoal Vejam bem Encheu Praticamente em horas Ah não Aqui E tirar daqui Olha agora Encheu mais um bocadinho Tirar o que? Tira daqui O Ender O Ender Tank Não Senão assim Nem sequer suga Olha o combustível Já está a aumentar Aqui Que eu estou a ver E para tirar combustível Será que também Precisámos de tudo Madeira? Então isso vai Agora vai direito Ao tanque? Pois Supostamente Se calhar Precisámos de meter Um Ender Tank Pessoal Não liguem Eu estou a levar choques Por causa de Estar aqui os cabos Já tem mais Ah já tem Ah vejo É assim Que é para sacar Já começa a levar combustível Está bem agora tudo Já está mano Pronto Já já está Agora é assim Temos que arranjar Muito petróleo Vamos ter que ajeitar Aqui a energia Não é? Vamos ter que meter aqui Os cabos melhorzitos Não é? Que isto assim Não tem nada de jeito Olha já está Já está Já está Já está Já está o que a receber? Do óleo Do petróleo Do óleo Já está Ah mas recebe muito pouco Mano Oh 300 2.300 Recebe muito pouco óleo É só por isso Já agora pessoal Eu vou-vos mostrar A Query Como é que ela está Neste momento Nós agora Já mudámos de sítio Já agora Viste que é uma cena Que nos dá muitos minérios Já pessoal A nossa antiga coéria Deu-nos mais de 40 diamantes Pronto Esta aqui ainda está a bombar Como vocês podem ver Começou há imenso pouco tempo Se calhar Não é nem se calhar Pegou assim Alguns minérios importantes Deixem ver Carbão se calhar Já carbão De resto Não Copper Ou isso Pronto Depois temos que mudar Aqui os cabos Da energia Mas para este episódio Até foi engraçado Temos um balde lava E eu quero é que vocês Me digam aí nos comentários Como é que eu faço Para isto funcionar direito O Jetramal Generator E para que é que serve Depois temos aqui o óleo Que nós vamos ter que puxar isto Muito muito mais óleo Depois o óleo aqui Já começa a encher Já temos os 1300 Pronto Isto vai começando a fazer A refinaria está aqui Para é só ajeitar aqui O design disto Pessoal Para já E para já Está fixo Nós agora vamos continuar A gravar Mas é para o vídeo do Digger Por isso Se vocês quiserem O link do vídeo do Digger Está na descrição Toca a dar lá uma checada Pessoal Deste episódio Penso que foi tudo Eu penso que vocês tenham gostado Eu tentei mostrar tudo ao máximo Uma boa evolução E pronto Se espete aí Digger Então pessoal Não esqueçam de dar um like Favorito E a continuação disto Vai ser o meu canal Então Até já para o canal dele Pessoal Obrigado a todos Que assistiram ao vídeo Espero que vocês tenham gostado Foi Acho que foi giro Até Tivemos aqui uns bons updates E estas cenas dos tanques Agora estão a ser engraçadas De fazer Por isso vá pessoal Até já E fiquem bem Fui 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 E agora?